Conexão Itajubá está recebendo nesse momento aqui nas ondas da panorama um dos maiores especialistas em direito previdenciário do país nosso consultor colaborador para assuntos de direito previdenciário doutor Sérgio Henrique Salvador mestre Sérgio Henrique Salvador escritor pesquisador e advogado Sérgio prazer te receber mais uma vez bom dia bom dia Otávio mais uma vez obrigado aí pelo convite bom nós tínhamos já ter tido essa conversa há mais tempo mas agora o doutor Sérgio tem uma agenda super atribulada e o que nós vamos falar é sobre essa alteração da tabela da previdência que aconteceu no início do mês doutor Sérgio mas que já estava prevista é bem verdade Otávio nós tivemos muitas mudanças com essa reforma da previdência a emenda constitucional eh cento e treze ela foi eh perdão cento e três ela foi publicada eh no dia treze de novembro no diário oficial só que nós também tivemos alterações tributárias e aí por ser a alteração tributária nós temos um princípio que só começa a ter vigência noventa dias depois então foi isso que aconteceu né novembro dezembro janeiro passou eh eh esse período que é um princípio tributário as regras novas tributárias então elas começam a ter vigência em linhas gerais eh houve mudança da alíquota contributiva então até a emenda nós tínhamos três alíquotas oito nove e onze por cento agora nós temos outras alíquotas contributivas naquela ideia do governo quem ganha menos paga menos e quem ganha mais paga mais então são alterações assim do ponto de vista da contribuição previdenciária antigamente três alíquotas fixas né? E agora nós temos mais alíquotas elas vão de sete e meio por cento a quase doze por cento então será por faixa salarial e é e isso já tá detendo e já tá funcionando isso já tá funcionando plena vigência é praticamente aí esse ano já começou pra final de janeiro pra começo de fevereiro né? Isso já teve aí o seu início então os trabalhadores vão ver essa diferença quando ele receber o seu salário no começo do mês ele vai pegar o contra cheque ele já vai verificar lá de acordo com a faixa salarial dele ou a contribuição previdenciária dele aumentou ou diminuiu. Pode ter diminuído também? Pode ter diminuído dependendo da faixa salarial por exemplo se ele recebia até um salário mínimo a contribuição previdenciária ela passou pra sete e meio por cento e na tabela anterior oscilava de oito a nove por cento. Sim ou seja até teve uma redução é não tão significativa pra quem ganha menos pra quem ganha mais que teve porque até então dependendo do da faixa salarial a contribuição ficava entre oito e nove com a nova tabela ela pode chegar a doze. Então tivemos algumas mudanças nesse sentido. Doutor Sérgio esse o famoso risco de um dia foi aquele argumento que se usou durante muito tempo na antes da reforma previdenciária que um dia poderia faltar de recursos pra pagar os aposentados isso já acabou esse? É na verdade é um discurso que é um discurso muito usado pra fazer a reforma. Sim. Nós ouvimos isso todo dia mas é um discurso que às vezes não é tão comprovado. Certo. Né? Porque a gente tem sobra de caixa em vários sentidos. É o que eu sempre defendi aqui Otávio. Precisamos reformar? Precisamos reformar pra melhorar, pra atender, pra englobar, pra integrar, pra dar cultura pras pessoas, pra dar proteção, né? E obviamente o brasileiro vivendo mais isso vai impactar na reforma. Mas não pode ser uma reforma radical que só exclui direitos e deixa a pessoa às vezes contribuir por muito tempo e quando ela pensa em se aposentar ela vai receber por pouco tempo. Então não é um modelo ideal mas que precisava ter essa reforma sim como também outras reformas que o Brasil precisa. Essa tendência de privatização da da previdência ainda do eh é um um vamos chamar assim um movimento agudo? Sim é um movimento muito forte Otávio eh de enfraquecimento da previdência pública e um fortalecimento da previdência privada. Só pra ter uma ideia nós tivemos uma medida provisória recente que abriu a possibilidade de empresa privada cuidar do auxílio doença e cuidar da aposentadoria por invalidez. Tirar isso do INSS. Então existe essa possibilidade nós já temos alguns dispositivos normativos dando essa possibilidade pra sociedade já ir se preparando. Então já é um grande recado ou seja eh o auxílio doença e aposentadoria por invalidez uma empresa privada que vai cuidar e não governo. Isso tira de cima do governo é uma vamos chamar essa esse problema do famoso caixa dos famosos rombos da previdência que sempre estão no noticiário. É a ideia do governo é essa né? É retirar já que ele não tá dando conta dessa gestão. Nós temos um assunto do momento né Otávio? Que é a fila né? É. A fila do INSS quase dois milhões de aposentados na fila e não tem solução. A solução que se apresentou vamos convocar os militares da reserva mas militar é preparado pra guerra. Ele não é preparado pra atender. É. E desafogar as nossas atividades. É uma saída interessante? Ah é relativo Otávio do ponto de vista político econômico fiscal sim. Uhum. Mas do ponto de vista jurídico nem tanto né? Porque a previdência é uma obrigação do estado brasileiro. Então ele tira uma atividade que é dele genuinamente é dele e terceiriza. É dele por lei né? É dele por lei por força da Constituição. É. Não é tecnicamente o melhor caminho. Previdência querido ouvinte internauta pra gente se entender não é que nem a Petrobras. Você pode terceirizar e né? Se vira lá Petrobras. É isso aí na pela Constituição a aposentadoria a previdência é um dever do Estado. É por exemplo é a gente tem essa discussão isso mesmo Otávio dever do Estado é uma garantia constitucional. Quando a gente terceiriza algo a gente não terceiriza a atividade fim. Uhum. A finalidade o objeto a gente terceiriza outros tipos de atividades né? Então o Estado ele tá tirando algo que é dele e jogando pra sociedade né? Ou seja na nossa visão acho que ele tá passando o problema pra frente né? Empurrando né? Exatamente. Doutor Sérgio agora trocando de assunto rapidamente mas ainda pegando o gancho no no caráter no aspecto longevidade das pessoas uma das grandes defesas que o doutor Sérgio fez aqui ao longo do seu tempo na participação com o Conexão Itajubá foi da desaposentação e o tal movimento ainda ativo para que a desaposentação volte. Como é que tá essa situação doutor Sérgio? É interessante Otávio a desaposentação foi uma tese judicial para aqueles aposentados que continuavam a trabalhar e a contribuir que tivessem direito a uma nova aposentadoria nada mais do que justo ele contribuía pra nada. Então foi uma tese que teve no Brasil praticamente de dois mil e dez até dois mil e dezesseis em dois mil e dezesseis o Supremo Tribunal Federal ele declara o seguinte ó não é possível a desaposentação a gente precisa de lei regulamentando nós não temos essa lei então lá em outubro de dois mil e dezesseis o Supremo disse que não e aí surgiu um novo estudo que é a reaposentação que que a reaposentação o aposentado continua trabalhando ele então ele escolhe ele cancela a aposentadoria atual e aí ele pega uma nova aposentadoria surge para ele um novo benefício então ele põe na balança ó agora se eu continuei a trabalhar eu tenho direito a uma outra aposentadoria cancela anterior e cria outra então chegou no Supremo é no final do ano passado no começo de dezembro o STF mais uma vez disse o seguinte ó praticamente é seis por meia dúzia a ideia é a mesma então se não deu a desaposentação lá atrás essa nova leitura chamada reaposentação também não tem jeito então ele reafirmou que a gente precisa de lei tem projeto de lei no congresso a gente tem que aguardar se vai avançar esse assunto. Como é que você como é que a expectativa em relação a isso? A expectativa é que talvez nós tenhamos a aprovação dessa lei mas num longo prazo né Otávio? Não vai ser. Eu acho que não vai ser de imediato nada mais do que justo que o aposentado ele continue trabalhando e contribuindo que ele tem o seu benefício revisto né? Afinal de contas a contribuição dele tá servindo pra nada. As pessoas que já tem aposentadoria estão aposentadas eles vão chamar aposentadoria privada é uma uma opção viável ou é impossível? Sim. Sim em alguns sentidos é uma é uma situação interessante às vezes ele aposenta com um valor muito baixo ou aquele valor vai se defasando então assim como ele faz um seguro de vida um seguro de carro um seguro habitacional ele procura ali o gerente do banco ou algum corretor de plano de previdência privada ele faz uma simulação e ele começa a recolher ele recolhe por um certo período de tempo e lá na frente ele pode ter direito a uma aposentadoria privada e ficar com as duas com a aposentadoria do NSS e aposentadoria privada. Não tem nenhum impedimento legal em relação a isso? Não tem nenhum impedimento é uma relação privada contratual código de defesa do consumidor se ele precisar encostar pela doença ele encosta se ele falecer deixa a pensão então é interessante na previdência privada Otávio nós temos a portabilidade ele pode trocar de plano ele pode fazer o resgate ele pode sair do plano e levar o que ele contribuiu ele pode injetar dinheiro de uma hora pra outra ele pode aumentar a contribuição dele na previdência privada então realmente é algo bem interessante. É o internauta tá aqui no WhatsApp perguntando o idoso com aposentadoria normal continua recebendo né? Sim. E o LOAS? Pois é o LOAS é aquele benefício assistencial que a reforma não mexeu nós temos uma ideia do governo de mexer também no LOAS. Mas ainda não. Ainda não. A proposta inicial era mexer o LOAS aumentar com a idade diminuir o valor mas isso não passou mas o ministro Paulo Guedes ele quer voltar a discutir com a mudança do LOAS. Mas por enquanto tá tudo normal. Tá normal. Doutor Sérgio olha muito obrigado pela sua participação no nosso programa por essas informações sempre valiosas o Conexão Itajubá publicou eh essa hoje um artigo muito interessante doutor Sérgio chamado dano moral contra o INSS uma realidade mais do que necessária que vai ser a pauta pra nossa próxima entrevista e eh muito obrigado mais uma vez doutor Sérgio. Obrigado Otávio até a próxima. Esse eh doutor Sérgio Henrique Salvador eh um dos maiores especialistas cientista de direito previdenciário do país professor escritor colaborador do Conexão Itajubá participando aqui do nosso programa nas ondas da panorama.